Profunda preocupação, naturalmente. Aquilo que se passou durante o período eleitoral, durante o período em que as pessoas exerceram o seu voto, já foi objeto de uma declaração preliminar por parte da CPOP, por parte da missão que eu liderei. E nessa altura já chamámos a atenção para múltiplas irregularidades. Agora, quando esperamos a publicação dos resultados, daqui por um par de dias, acontecem estes assassinatos, que são assassinatos políticos, não vale apenas camutear, não há outra maneira de interpretar estas mortes. Nós não temos mecanismo para verificar se os resultados são ou não fidedignos. E num quadro de grande suspeição, é evidente que do lado da cidadania há a desconfiança e isso põe em causa a credibilidade das eleições.